Maravilha, ao vivo então no YouTube também, para a gente falar sobre como desenvolver uma mentalidade empreendedora. Só para deixar claro para o pessoal do YouTube e o pessoal do Facebook, eu acredito muito, gente, que a gente não consegue separar o nosso CPF do nosso CNPJ, quem eu sou na minha vida, de quem eu sou na minha empresa. A minha empresa é o meu reflexo, é a forma como eu levo a minha vida, reflete lá na minha empresa. Então se eu levo a minha vida de uma forma boa, de uma forma focada, se eu sou organizado, se eu tenho uma meta para cumprir, se eu me desenvolvo, isso vai refletir na minha empresa. Se eu não faço isso, isso também vai refletir na minha empresa. Então eu vejo muito mais essa situação de ter sucesso, de ter resultado, com a visão de mundo que a pessoa tem. Se eu vejo que eu me desenvolvendo, o meu negócio vai prosperar, naturalmente ele vai prosperar, naturalmente isso vai dar certo. Isso não significa que eu não vou ter problemas ao longo do caminho, porque isso vai acontecer. Eu acho que seria uma grande utopia eu vim aqui falar para vocês, vai dar tudo certo, seria uma promessa do seu creiço, uma promessa de trabalho. Tabajara, isso aí é só para quem é da época do seu creiço, vai entender esse negócio. Mas é uma promessa que não é verdade, não é verdadeira. E a gente sabe, quem está no ramo sabe que todo dia é um desafio, que todo dia, não só no ramo de semi-joias, mas em qualquer ramo, empreender é isso. Mas se eu desenvolvo uma mentalidade, é igual o músculo, é igual você fazer academia. Não sei se tem alguém que treina, que vai na academia, mas quando você está muito tempo sedentário, você não treina, você não treina o teu músculo, você vai, primeira vez na academia, faz um bíceps lá, você sai que parece que o teu braço vai cair, você vai e vem embora assim, andando de lado. Porque parece que, cara, que isso, o meu braço vai ficar no chão. É igual eu com o meu filho. Gente, meu filho está com 9 quilos e está fazendo 5 meses hoje, inclusive. 5 meses, 9 quilos. Segundo a pediatra dele, o peso que ele está agora é o peso de uma criança de praticamente 1 ano. Eu falei assim, mas é por isso então que o meu braço, parece que quando eu pego ele no colo vai cair. Eu fico 15 minutos, a dor é insuportável. E olha que eu faço academia, a gente se alimenta bem e tudo. E mesmo assim, é a doideira. Então, quando você não treina, não tem, ou vai as primeiras vezes na academia, o teu músculo vai sentir mais. Agora, quando eu vou treinando, 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 treinando mais tempo, eu consigo ter um condicionamento físico melhor. Exemplo do meu filho, eu consigo ficar 15 minutos com o meu filho, segurando só no braço. O meu sogro já não consegue, 2 minutos ele já quer devolver. Por quê? Não tem o condicionamento para isso. E olha que é 9 quilos. Olha que é 9 quilos. Então, é muito importante a gente entender isso. E a nossa mente funciona da mesma forma, é como um músculo. Quanto mais eu treino a minha mente, quanto mais eu busco me desenvolver, quanto mais eu busco entender que quanto mais eu trabalho quem eu sou, mais resultado eu tenho na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E julga resultado, gente, o que você quiser julgar, tá? Eu gosto de falar aqui sobre faturar até 50 mil por mês com semi-joias. Mas você pode querer faturar 10 mil, tá tudo bem. Você pode querer faturar 20, tá tudo bem. E eu acho que isso é importante também, né? A gente ir escalonando conforme o resultado que a gente tem hoje. Não faz sentido eu colocar uma meta de faturar 50 mil no mês que vem, se eu já estou no zero. Então, às vezes, a tua primeira meta é startar, é pôr o nome da tua marca. Talvez a tua primeira meta é faturar 10 mil, talvez você fatura 5 hoje. E assim você vai fazendo esse aumento gradativo aí dentro do teu negócio, tá? Então, vamos lá. A construção de uma mentalidade, né? E quando a gente fala mentalidade, vem do inglês mindset, né? A forma de pensar. Mindset significa isso. A forma de pensar. E trabalhar esse mindset, ele é fundamental pra gente ter resultado, né? Em todo tipo de resultado. Seja financeiro, seja realização pessoal, sonho, meta, enfim. O que você queira buscar, né? E esse modelo mental, digamos assim, ele vai trabalhar a configuração, né? Na verdade, mindset significa configuração da mente. Eu configurar a minha mente de tal forma que quando a pancada venha, de quando o problema venha ou o resultado venha, eu nem me frustre tanto com aquilo a ponto de desistir. E eu nem fique tão deslumbrado assim a ponto de achar que eu sou o fodão e que eu sou o melhor do mundo, né? Porque sempre tem um longo caminho a percorrer. Se hoje você tá no resultado C, ano passado talvez tava no resultado A. Talvez se hoje tá no resultado E, ano passado tava no resultado A. Sempre vai ter um passo à frente. Sempre vai ter alguém que tá à frente. Sempre vai ter. Por isso é importante a gente configurar a nossa mente pra trabalhar a partir de onde eu tô. E não se comparar com os outros de onde a outra pessoa tá. Então vamos lá, gente. O que é mindset, né? Esse termo mindset, ele foi criado por uma psicóloga, tá? Só pra contextualizar pra vocês aqui. Se chama Carol Derrick, né? Uma americana que desenvolveu isso através de pesquisa, né? Como tudo na vida, através de pesquisa. E ela trouxe isso prontinho pra gente, né? Eu não precisei criar isso. Eu basicamente peguei o livro dela, li, entendi o que é um mindset vencedor e vou trazer pra vocês aqui. E eu aplico isso muito na minha vida também. Então, gente. Ela diz o seguinte, tá? Que nós temos dois tipos de mindset. Olha que interessante. Nós não, né? Existem dois tipos de mindset. O primeiro mindset é o mindset fixo. Ou seja, é a configuração da mente fixa, né? É aquela pessoa que o que ela acha que é a verdade é aquilo. Ponto, pronto, acabou. Não existe nada além do que ela acredita ser correto. É a pessoa resistente. A pessoa que não aceita uma mudança. É a pessoa que não aceita que existe algo além daquilo que ela está acostumada a ver. Isso é a mentalidade fixa. É a configuração da mente de forma fixa, né? A pessoa fala assim, ó. Se eu comecei um negócio e não tive resultado quando eu comecei, é porque nunca vou ter. É porque não vai dar certo. É porque não funciona. É porque não vai. Enfim. Essa pessoa, ela fala frases assim, ó. Não vejo motivos para tentar se eu já sei que eu não vou ter um resultado que eu estou buscando. Por quê? Porque ela leva a vida dela a partir daquilo que ela está vendo hoje. É fixo. É tudo fixo. É o tipo de pessoa que se ela teve uma experiência no passado, ela acredita que tudo dali para frente vai ser do mesmo jeito. Isso na vida pessoal e na vida profissional. Se ela teve uma frustração no trabalho, ela acha que todo o trabalho vai ser assim. Se ela teve uma frustração empreendendo, ela acha que todo o negócio é do mesmo jeito. Isso é um mindset fixo. É a mentalidade fixa. Se ela teve uma frustração no relacionamento antigo, ela acha que todo o relacionamento vai ser assim. E aí a pessoa despiroca a cabeça e sai daquele jeito que a gente já vê muita gente por aí. Mentalidade fixa. Então, na prática, esse tipo de pessoa não valoriza o esforço. Olha que louco isso. Por quê? Porque ela acredita que o resultado vai depender de fatores externos, coisas que ela não tem. Por que ela não tem? Porque ela nunca teve resultado, então ela acha que isso nunca vai ser possível para ela. Então ela não valoriza o esforço. Ela não se esforça na maioria das vezes ou não se esforça o suficiente porque a mentalidade, a configuração da mente está treinada para acreditar que não adianta se esforçar. É aquela pessoa que diz assim, né? Ah, para que trabalhar tanto se um dia eu vou morrer? Você já ouviu essa frase aí? Todo mundo vai para o mesmo buraco. Para que ficar rico? Para que trabalhar? Por que isso? Por que aquilo? Mentalidade fixa. Não valoriza o esforço dos outros. E às vezes nem o próprio esforço dela. Então, mentalidade fixa. Agora, gente, existe um outro tipo de mentalidade que é o que eu quero trabalhar com vocês aqui e que eu acho que a gente pode mudar para essa mentalidade. E ó, a mentalidade 2 é a mentalidade de crescimento, tá? É a configuração da mente para uma configuração de estou sempre crescendo, estou sempre me desenvolvendo. Quando eu configuro a minha mente para esse modo de pensar, para esse modo de agir, eu começo primeiro a acreditar que sim, é possível. Que sim, eu posso chegar no resultado que eu quero. Sim, eu posso faturar até 50, 100, 200 mil por mês com 7 Joias, se for o caso. Só que primeiro de tudo, mentalidade de crescimento. Essa mentalidade de crescimento é aquele tipo de mentalidade que quando a pessoa tem um primeiro problema, quando o problema vem, a primeira coisa que ela pensa, o que eu faço para resolver, ao invés de reclamar. Esse é o supra-assumo da coisa, tá? Quando você sabe que você tem uma mentalidade de crescimento, anota aí. É quando você tem um grande problema ou umas sucessões de problemas e você resolve o problema. Você pega o problema e vai e resolve, não fica reclamando. É aquela pessoa que o problema bate, ela não sai por aí xingando todo mundo, ela não sai botando a culpa no fulano, no ciclano. Ah, tive um problema com o meu produto. Aí manda mensagem xingando o banho, xingando o fornecedor, ou acha que passaram a perna nela. Não, essa pessoa, ela pega e fala, olha, pode ser que o fulano teve um problema, vamos ver o que aconteceu? Vamos buscar resolver esse problema? Quando você tem, quando você chega nesse ponto, você sabe que você tem uma mentalidade de crescimento. E a mentalidade de crescimento, ou seja, configurar a mente para o crescimento, pode ser desenvolvida através de uma coisa chamada esforço. Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, mais a minha mente vai sendo treinada para o crescimento. Então, algo que eu aprendi ontem, foi ontem. Hoje, eu já sei que eu preciso aprender algo novo. Então, eu estou sempre crescendo. E à medida que eu cresço a minha mente, que eu aprendo coisas novas, mais o meu negócio se desenvolve. Você vai começar a notar, gente, que pessoas que faziam muito sentido na tua vida, talvez ano passado, hoje não faz mais. Por quê? Não é porque você virou arrogante. Não. É porque você cresceu. Porque você aprendeu coisas que talvez algumas pessoas que estavam no teu círculo de amigos não aprenderam, não querem aprender, não querem se desenvolver. E aí, esse tipo de mentalidade passa a não mais fazer sentido para você. E para você continuar crescendo, você precisa sair, muitas vezes, desse ambiente, dessa roda de pessoas que você estava, para você ir para o próximo nível. E aí, você encontra novas pessoas que têm os mesmos interesses que o teu, que estão, às vezes, no mesmo nível que o teu de desenvolvimento. Você se conecta com elas, aprende mais coisas e você dá um salto além. Dessas pessoas que estavam com você, algumas vão querer se desenvolver, vão para o próximo nível. Outras vão ficar lá e está tudo bem. Você só precisa saber. Não carregue as pessoas que estão junto com você. Não importa que as pessoas que são próximas, são parentes, são amigos, irmãos, não importa. Você não carrega ninguém junto com você. A partir do momento que você se desenvolve, que você foca no teu negócio, as pessoas que não querem isso também, elas não crescem, elas não te acompanham no desenvolvimento. Mas elas continuam sendo as mesmas pessoas que estavam com você até aquele momento. E quando você vai conversar com elas, quando você vai, talvez, num encontro familiar, você precisa diminuir, você precisa baixar necessariamente a forma como você se comunica, o tipo de coisas que você conversa, para você conseguir conversar com essas pessoas. É literalmente quando você vai conversar, às vezes, com uma criança. Quando você vai conversar com uma criança, você não pode falar para ela que ô filho, você sabia que o sol, que a lua, você sabia que... Você não pode conversar com uma criança coisas que você conversa com um adulto. Por quê? Porque a criança não tem a mentalidade que você tem. Assim é a mentalidade de crescimento. Por isso que talvez hoje você está num momento em que você está deixando pessoas. Porque você está crescendo, se desenvolvendo, essas pessoas não estão. Isso é muito normal, é muito natural. E isso, gente, vai acontecer em tudo, tá? Vai acontecer no âmbito familiar, no âmbito profissional. Às vezes você vai ter colaboradores que você vai contratar e estava no mesmo nível que o teu. Só que você se desenvolveu tanto, 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 você se descolou tanto do colaborador e ele não quer se desenvolver, que aquilo para de fazer sentido. E está tudo bem isso acontecer. Só precisa saber que eu posso desenvolver a minha mentalidade de crescimento. Tá bom? Então vamos lá. Primeira diferença entre essas mentalidades é o seguinte. Pessoas com mentalidade fixa evitam desafios. Ponto. Elas enxergam esforços como um peso. Olha que louco. E têm dificuldade de lidar com críticas negativas e se sentem ameaçadas pelo sucesso dos outros. Ou seja, a pessoa que não quer crescer, né? Ela não quer se desafiar. Ela, tudo que ela precisa aprender, se esforçar, é um peso. Pesa muito na pessoa. Porque a mentalidade está naquilo que ela consegue ver no dia de hoje, né? Agora, a pessoa com mentalidade de crescimento, ela adora desafio. Por quê? Porque ela sabe que no esforço é que mora o caminho do sucesso. É no esforço. Não é na inércia. É no esforço. Elas aprendem com as críticas e procuram inspirar sucesso nos outros. Mentalidade de crescimento. Então, se eu tenho uma pessoa que eu posso aprender com ela, primeira coisa, nossa, cara, que interessante o que isso aqui me falou. Esse cara me falou, mas ele me falou tanta coisa que pra mim não fez sentido. Mas ele me falou uma coisa que me ajudou. Pega essa coisa. O resto você descarta. Você não precisa pegar tudo que as pessoas falam. Tem muitas coisas, tem muitas pessoas influentes na internet hoje que falam muita coisa. Mas muita coisa faz sentido pra você e muita coisa não. Aí, às vezes, tem gente que bloqueia aquela pessoa ou nunca mais assiste uma live, nunca mais vê um vídeo porque a pessoa falou uma coisa que ela não gostou. Só que aquela pessoa tem tanta coisa pra incrementar na vida dela e ela deixa isso passar. Por quê? Por conta da mentalidade fixa. Porque julgou a pessoa. Nossa, eu não concordo com o que ela fala. E olha que interessante, gente. O crescimento não tá em você estar rodeado de pessoas que pensam exatamente como você, que tem a mesma opinião. O crescimento tá em pessoas que te desafiam. Que te desafiam a pensar. Que te desafiam a ir pro próximo nível. Que te desafiam. Desafios é o que faz a pessoa crescer. Não é... Você conversar com alguém que tem a mesma opinião que você sobre religião é ótimo. Agora, conversa com alguém que não tem a mesma opinião sobre religião. Vai fazer você pensar. Vai fazer você se desenvolver mentalmente. Conversa com alguém que não tem a mesma opinião com você sobre política. Você vai ver que vai forçar você a pensar. E a questão da mentalidade é o seguinte. Tá conversando com alguém sobre política? Procura entender o lado da outra pessoa. Mas por que ela pensa assim? Bom, ela pensa assim porque a base que ela teve foi essa. Ela veio desse lugar. Por isso que ela pensa assim. O que eu posso aprender com isso? E aí você começa a desenvolver um portfólio maior. Então esse aqui é o ponto. Então gente, o primeiro passo é compreender qual é o nosso mindset e entender que ele é formado pelas escolhas que a gente faz todos os dias. Todos os dias. Aquilo que você escolhe ler, escolhe ouvir, tudo aquilo que você escolhe consumir vai formando o teu mindset. Vai formando a configuração de mundo que você tem. Se você escuta todo dia notícias na televisão sobre morte... Gente, eu venho falando sobre isso do Covid desde quando começou a pandemia. Teve várias pessoas que me criticaram por isso. Até hoje tem gente que me critica e tá tudo bem. Faz parte do jogo. Mas eu vinha... Todas as lives que eu falava, que eu fazia sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade, eu falava isso. Gente, desliga a televisão. Para de olhar sobre Covid. Nossa, mas o fulano genocida e não sei o quê. O que isso acrescenta na tua vida? Não, mas é estar informado. Informado do quê? Informado sobre o caos. Informado sobre o mensageiro da morte. Que a televisão é o mensageiro da morte. Aí olha que interessante. As pessoas estão sendo vacinadas. Aqui na minha cidade deve estar com uns 20 casos de Covid só. Chegou a mais de 2 mil. A minha cidade tem 100 e... Não, tem 200 mil habitantes. Achei que foi uma doideira. Deve estar com uns 20 casos de Covid. E olhe lá a última vez que eu vi. Isso faz mais de um mês que eu vi que estava com 20 casos. Aí, olha que interessante. Toda essa época do Covid era só Covid, 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 né? Agora, começou as pessoas a morrer de coração, infarto, acidente de trânsito. Começou a aparecer pai matando filho. Mas loucura, sim. Começou a aparecer de tudo. E na época do Covid não aparecia. Não tinha isso. Me responde por quê. Porque a mídia, ela se sustenta através do medo. Através do caos. Fazer as pessoas ficarem na frente da TV com medo inerte. Vendo propaganda de produto. É disso que a mídia sobrevive. Então, a configuração da tua mente, ela está muito ligada com o que você vê. Exatamente. A dengue foi embora. Gente, olha, foi incrível. Foi incrível. Fiquei impressionado. 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 É como acabou todos os outros problemas do mundo. A fome. Não se falou mais de fome. Não se falou mais de desmatamento. Porque antes, os governos genocidas estavam queimando a Amazônia. Acabou as queimadas. Eu fico impressionado com isso. Impressionado. Não estou falando que governo A ou governo B é melhor ou pior. Ou está certo ou está errado. Mas a questão é, a mídia faz o que quiser com a mente das pessoas. E eu tenho pena das pessoas que acreditam nisso. De verdade. Você pode ver. Essas são as pessoas que ficam inertes. Paradas a vida inteira vendo televisão. Eu conheço vários assim. Você vai conversar, só sabe falar de problema, de coisa ruim, de doença, de morte e por aí vai. Então, toma cuidado. A nossa mente, ela é formada. A configuração dela é formada por aquilo que a gente consome. Por aquilo que a gente ouve, que a gente escuta. É o alimento que você coloca para dentro da tua alma. Começa a fazer o exercício. Eu faço isso quase toda manhã. Essas duas semanas eu não estou fazendo por causa das lives. Mas normalmente eu acordo 5h30 da manhã, 6h. Levanto, tomo um café, faço um ritual matinal ali. Ponho o fone. Coloco normalmente uma pregação. Que é algo que me fortalece. E vou para a academia, 7h da manhã, ouvindo uma pregação. E aí eu estou na academia, treinando. E às vezes, aí eu escuto o Thiago Brunet, eu escuto Flávio Augusto, às vezes. Vários empreendedores, né? Coloco o fonezinho ali e vou escutando. E vou escutando. Aí chega um ponto, gente, que 8h da manhã, parece que eu já vivi, o meu dia já teve mais de 20h no meu dia. Por quê? Porque a minha mente está fortalecida, o meu espírito está fortalecido e o meu corpo está fortalecido. 8h da manhã eu estou voando. Enquanto às vezes eu saio na rua, tem gente andando assim, morrendo 8h da manhã. Aí você vê, putz, olha o treino que a pessoa está dando para a mente dela. Ela está andando assim na rua. E às vezes está passando por um problema pessoal. Está tudo bem, né? Mas, cara, muda a forma como você acorda, a forma como você inicia o teu dia. Você vai começar a treinar a tua mente de um jeito absurdo. Absurdamente você vai ter muito mais produtividade no dia, muito mais resultado. Experimenta antes de dormir pegar o teu celular e colocar em outro cômodo do quarto uma hora antes de você dormir. Experimenta fazer isso para você ver. Aqui em casa a gente dorme 9h da noite, 9h30, né? E a gente acorda às 5h. E por que isso? Primeiro que eu tenho um filho, né? Tenho um bebezinho. Então, na hora que ele dorme, a gente criou uma rotina que 9h ele vai dormir, toma banho e vai dormir. Então 9h a gente aproveita e vai dormir também para a gente poder dormir também, né? Porque se eu ficar acordado até meia-noite, a hora que ele acorda 2, 3 horas da manhã para mamar, a gente nem dormiu, né? A gente está podre de cansado. Então a gente vai dormir às 9h, 9h30 e acorda às 5h. Então, qual é a ideia? Uma hora antes, pegar o celular e soltar ele. Soltar. Às vezes é difícil. É, tem dias que eu levo o celular para a cama, que eu fico vendo coisas ali. Mas na maioria dos dias eu tento pegar isso, pegar o celular e soltar longe lá. Coloco no banheiro para não ficar mexendo. Melhor o meu sono. No outro dia eu estou disposto para trabalhar e tudo mais. Então é isso que a gente precisa pensar. Então a configuração da mente, ela vai ser gerada a partir daquilo que você se alimenta, do que você ouve, do que você vê, daquilo que você coloca para dentro de você. Beleza, gente? Agora é o seguinte, tá? Agora eu vou começar a live de verdade. Até agora eu estava só dando uma introdução. Brincadeira, tá? Mas eu quero passar para você agora sete pontos fundamentais que eu julgo e que eu vejo que vai mudar o teu jogo nesse quesito de mente, né? Nesse quesito de buscar o resultado, tá? Vamos lá. Primeiro, primeiro de tudo. Você quer mudar a configuração da tua mente? Você tem que ter clareza. Primeiro ponto. Clareza de onde você quer chegar nos próximos meses. Qual que é o resultado que você quer atingir? Qual é? É faturamento? É iniciar o negócio? É acordar cedo e criar uma rotina matinal? Qual é? Aonde você quer chegar? Aonde? Clareza. Porque sem clareza, eu não tenho ânimo para fazer as coisas. Eu não tenho motivo, propósito. Eu não tenho um porquê eu estou fazendo aquilo. Por que você quer faturar 50 mil por mês com semijóias? Gente, por quê? Qual é o sentido? Se você não vê um sentido maior nisso, você não vai fazer. Qual é o grande motivo disso? Aonde você quer chegar? Deixa eu te dar uma dica aqui. Primeira coisa, você tem que ser egoísta. Primeira coisa. De tudo. Você tem que ter uma meta pessoal sua. Entenda só. Se você quiser ter sucesso, tem três níveis de missão na vida. O primeiro, você tem que atender a você mesmo. Segundo, a tua família. E terceiro, o mundo. Se você não atender a você, como é que você vai atender a tua família? Se você não estiver bem, se você não estiver motivado para empreender, para buscar o resultado, como é que você vai atender a tua família? Como é que você vai ajudar o teu filho se você não estiver bem? Primeiro é você. Depois é o outro. E por último, as pessoas fora da tua casa. Por último. Eu canso de falar aqui. Tem gente que quer mudar o mundo, mas não arruma nem a própria cama de manhã. Tem gente que quer mudar a vida do pai, da mãe, do tio, do filho, mas não arruma nem a própria vida. Como isso? Arruma primeiro a tua. E seja luz. Brilha. Você não precisa querer mudar o mundo. Primeiro começa em você. Começa em você. E aí você vai entender isso. E uma coisa muito importante. Toma cuidado das pessoas que você se rodeia. Na maioria das vezes, boa parte do que você é hoje, dos problemas que você tem hoje, é por conta das pessoas que te rodeiam. Muitas pessoas têm o poder de ativar coisas boas em você, ativar o teu melhor lado. E outras pessoas têm o poder, têm a dádiva de despertar só o que é ruim em você. As pessoas que te despertam o pior, você tem que começar a prestar atenção e entender como você pode lidar com elas. Eu já tive pessoas na minha vida que despertaram o meu pior por muito tempo. Na época eu não soube como lidar. Não soube. E o que hoje eu vejo, hoje eu vejo, quais eram os gatilhos que me faziam ser ruim, ser uma pessoa mal. E eu falo abertamente para vocês aqui. Nós, seres humanos, somos ruins. Bom é Cristo. Nós somos maus. Nós temos pensamentos ruins o tempo todo. Mas as pessoas que estão junto com você, elas podem ou te ajudar a ser melhor ou te ajudar a ser muito pior. Elas podem ativar o teu melhor quanto ativar o teu pior. Então toma cuidado com isso também. Se você não tiver clareza, você não consegue pensar para onde você está indo, o caminho que você está buscando. Então, para onde você está indo? Quais são as pessoas que estão junto com você? Quais são? Quais são elas? E aí quando a gente fala de pessoas, se a gente está falando de cônjuge, né? Cônjuge é o famoso você tem que desenvolver junto. Você tem que desenvolver junto. Você é pessoa próxima ali, né? Se você errou na seleção, na contratação, no casamento, você vai ter que investir mais tempo em treinamento. Em treinar, em buscar e se desenvolver junto. Cônjuge é isso. Agora, se há pessoas que você pode ir aos pouquinhos e ir se afastando um pouco mais para você se desenvolver, ótimo. Faça isso. Tá bom? Então, clareza. Segundo ponto importante aqui. Tem clareza de onde você quer ir? Você sabe qual é o resultado que você quer? Qual é o teu propósito? Por que você quer faturar R$50 mil por mês? Segundo ponto importante. Aprende a trabalhar em conjunto. Aprende a trabalhar junto. Provavelmente você já ouviu assim, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Provavelmente você já ouviu. Porque basicamente quando você trabalha junto com outra pessoa que tem o mesmo propósito, você vai ter um resultado mais satisfatório. E isso não precisa ser necessariamente um sócio de negócio. Pode ser um parceiro. Se você tem um parceiro de negócio, por exemplo, a própria live que a gente está fazendo aqui é uma parceria. Uma parceria. A gente está trabalhando em conjunto aqui. Só o fato de a gente fazer esse bate-papo, né? Quem é aluno nosso do Revolução da Joyce, enfim. Você já está trabalhando em parceria com outras pessoas que tem o mesmo propósito que o teu. Isso vai te levar para um resultado muito maior. Isso vai ajudar a trabalhar a configuração da tua mente, né? O teu mindset. Vai trabalhar a configuração. Porque você está aqui, ó, pegando informações, cruzando ideias. E sempre quando você cruza alguma coisa, nasce um filho, não é? Assim que nasce um bebê. Então, quando você cruza a tua mente com a mente de outro, a tua informação que você sabe com a outra pessoa, vai nascer uma terceira coisa. Uma coisa diferente que você não estava nem pensando em fazer. Isso é muito interessante. Por que os nossos alunos têm resultado? Por que o pessoal vai lá e vai, aplica, faz e a coisa funciona? Porque cruzou. Porque ela pensava de um jeito. Aí começou a pegar o que eu penso, por exemplo. Cruzou, formou uma terceira coisa. E eu sempre falo para as pessoas assim, você não tem que depender de mim. Você não tem que depender da Revolução da Joyce, depender das minhas lives. Não. Você tem que cruzar as informações e construir a tua própria verdade. Construir as tuas próprias estratégias. Porque quando você aprende verdadeiramente a função de algo, a fundação de alguma coisa, o princípio, você não depende mais dos outros. É igual igreja, gente. Quando você entende o princípio por detrás da Bíblia, você não depende mais de pastor. Você fica livre desse tipo de coisa. Necessariamente você fica livre. Não estou falando que não é importante congregar porque é muito importante. Mas você não fica à mercê de tudo que falam, de tudo que colocam no teu ouvido. Muita coisa é boa, mas tem coisa que é prisão, tem coisa que é cadeia. Muita coisa que você escuta. Então entenda. Quando você aprende verdadeiramente os princípios, você não fica mais preso a nada. Você fica livre. E foi para isso que Cristo te chamou, para ser livre. Não para ser preso a alguma coisa. E aí quando a gente entende isso, nada mais te prende, nada mais te trava. Inclusive trabalhar em conjunto, você começa a ver isso como uma coisa boa. Seja equipe de revendedoras. Às vezes você tem aí uma revendedora muito bacana, boa, que pode te ajudar o crescimento. Entenda uma coisa. Multiplica para... Divide para multiplicar. Divide para multiplicar. Ah, mas eu não quero... Mas eu tenho que pagar uma comissão. Gente, você paga uma comissão, mas olha o trabalho que aquela pessoa está fazendo para você. Olha onde ela está levando o nome da tua marca. Ah, mas eu tenho que dividir, sei lá, investir em tal coisa. É assim que se multiplica. É dividindo com os outros. Você não vê uma... Não existe empresa autossustentável. Isso não existe. Uma empresa que faça tudo 100%. No mínimo, essa empresa tem fornecedor. Ela tem que comprar alguma coisa. O cara que faz lá o pão, ele tem que comprar o trigo. O cara do trigo, ele tem que comprar lá a semente. Ele tem que comprar lá os venenos que coloca no trigo. No mínimo, o cara tem um fornecedor, tem um parceiro. Não tem como eu crescer sem dividir com as outras pessoas. E isso é o mais interessante. Porque quando você cresce, quando você divide e cresce, você começa... Você gera receita, gera resultado e você começa a entender que eu tenho que dividir ainda mais. Porque quanto mais eu cresço, mais eu tenho que trazer pessoas para trabalhar comigo. Mais mão de obra eu preciso. Mais equipe eu preciso para fazer o negócio manter o que está acontecendo ali e continuar crescendo. Então, é dividir para multiplicar. Então, e um problema que acontece de pessoas que não multiplicam, né? É que as pessoas acabam sendo muito centralizadoras. Isso é um grande problema. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E querer centralizar tudo em você. Isso é um grande problema. Exemplo, né? Ah, eu estou fazendo atendimento no WhatsApp. E aí você está lá. Cara, pô, estou aqui, estou maluca porque eu estou atendendo no WhatsApp. E aí eu tenho que botar preço, eu tenho que comprar mercadoria. Está fazendo tudo sozinha. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Isso aí vai te sugar, isso vai tirar a tua energia. Você tem que começar a descentralizar. Você tem que começar a passar informações para outras pessoas. Ah, Gustavo, mas se eu botar uma pessoa aqui, ela vai aprender de onde que eu compro. E daí? E daí? Gente, a pessoa que quer fazer algo, ela vai fazer com a tua ajuda ou sem a tua ajuda. Aprendendo com você ou não aprendendo com você. E o mais interessante é que assim, quando você tem uma empresa que você divide a informação, que você delega as coisas, as pessoas aprendem como que você faz e o porquê você fatura o que você fatura, você cria um propósito em cima disso. Porque você está trabalhando com pessoas. Entenda uma coisa, ó. Propósito está sempre ligado com o outro. Nunca sobre você. Você pode ter uma meta egoísta, que isso é muito bom, indico muito. Mas quando você tem um propósito, não é sobre você. O propósito está ligado com o outro. Nunca contigo mesmo. E quando você tem um propósito, você atrai boas pessoas e as pessoas querem ficar ali. Porque não é mais sobre você. É sobre o que você faz no contexto geral. Se você tem uma equipe de revenda, qual é o teu propósito? Você tem um propósito de ajudar famílias, de ajudar revendedoras, de levar o teu produto para mais pessoas, deixar mulheres bonitas e ponderar mulheres. E aí quando você tem pessoas que trabalham com você, essas pessoas estão trabalhando junto com o teu propósito, acreditando no que você faz. Não necessariamente por quanto de dinheiro ela ganha. Porque às vezes ela poderia ganhar mais dinheiro trabalhando para outra marca, em outro lugar, em outro trabalho. Mas ela talvez está ali acreditando no teu propósito. Então quando você divide a informação, você cresce em cima de propósito também. E isso é muito bacana. Sem falar que você evita adoecer, ficar doente e tudo mais, porque isso adoece, gente. Isso adoece, tá? Isso adoece. Se você centralizar tudo, você até consegue trabalhar assim por um tempo. Hoje à tarde a gente vai falar sobre como é empreender sendo CLT. O que você precisa fazer para iniciar o teu negócio sendo funcionário de uma outra empresa e tocar as duas coisas em paralelo. Você tem que entender o seguinte, que você pode fazer isso por um tempo, mas você não vai conseguir fazer isso para o resto da vida. Vai chegar um determinado período da tua vida, do teu negócio, que você vai ter que escolher o que você vai fazer. Se eu vou me dedicar 100% ao meu negócio ou se eu vou me dedicar ao meu trabalho. E aí nesse ponto tem uma parada, né? Porque tem muita gente que tem o azar de ter um bom salário. Tem gente que tem esse azar. Que aí fica preso no salário o resto da vida. Ai, mas eu ganho meu salário, né? Eu ganho 7 mil reais por mês. Tenho pena de você. De verdade, me dá pena. Porque você nunca vai sair do teu trabalho se você ficar olhando para o teu 7 mil. Mas a minha empresa está me dando 3. Pois é. Mas a tua empresa pode te dar 30. O teu salário é 7. E aí a pessoa fica presa no salário dela. Por 10, 15, 20, 30, 50 anos. Quando vê, acabou a vida. E ficou preso. Ficou a vida inteira numa prisão chamada salário. E aí é complicado. E aí você não cria possibilidades de fazer algo novo. Gente, falo para você. É tão gostoso. Tão gostoso. Tão gostoso você poder escolher o horário que você vai trabalhar. É tão gostoso você ter problema para resolver. E resolver no domingo. E segunda-feira poder escolher fazer outra coisa. É tão gostoso você poder sair 10 horas da manhã do teu trabalho e ir buscar o teu filho na escola que está com algum tipo de problema sem ter que dar satisfação para ninguém. Sem ter que ficar pensando se vai ser demitido ou não. Se vai ser descontado do salário ou não. Isso é muito bom. Ah, mas eu estou com um problema tal. Bem-vindo ao mundo real. Empreender é resolver o problema dos outros. E os teus também. Mas sendo preso num salário é aquilo que você não vai conseguir nunca. Então, de verdade. Eu tenho pena de quem fica preso em salário. E eu falo para vocês. Isso aconteceu comigo também. Quando eu revendia semi-joias de uma outra marca. Com 22 anos. Com 21, 22 anos. Eu tirava 7, 10 mil reais por mês. Salário. Vendendo joia. Com 21, 22 anos. E para mim aquilo ali era o ápice. Era o ápice. Porque eu ganhava 1.000, 1.200 reais por mês. Salário. Eu fazia isso. Salário. E quando eu passei a ganhar 7, 10 mil de 3 meses por outro. Eu achei que eu estava rico. E eu fiquei preso ali bastante tempo. Até eu entender que aquilo ali não é um teto. Aquilo ali é o piso. Eu estava pisando. Dos 7, podia explodir muito mais. Então, é piso. O que você ganha hoje é piso. Saiba disso. Não importa quanto você ganha. Você pode ganhar 30 mil por mês de salário. É piso. Isso aí é um piso. Então, vamos lá. Continuando aqui. Terceiro item muito importante. Atrevimento. Isso aqui é muito massa para moldar o mindset. Atrevimento. Quais são as vantagens que você tem de correr riscos? Quais são as vantagens? É importante que você pondere isso. E tenha esse atrevimento de não dar um passo maior do que você pode. Mas dar um passo necessário que é o teu próximo passo. Você não precisa dar o décimo passo. Mas precisa dar o primeiro. Só o primeiro. E qual é o teu primeiro passo? Às vezes é estar aqui aprendendo. Talvez o teu primeiro passo. Talvez o teu primeiro passo é acordar às 6h57 da manhã e vir para a live. Talvez o teu primeiro passo. Porque talvez você acorda às 8h, por exemplo. Talvez o teu primeiro passo é montar tua marca. É começar a comprar produto. Talvez o teu primeiro passo. Só que para isso eu preciso de atrevimento. Preciso entender que os desafios fazem parte do processo. Os desafios sempre vão existir. Mas se eu tiver essa mentalidade de crescimento, esse atrevimento para buscar o resultado, eu vou estar sempre indo em direção a isso. Eu jamais, jamais vou ficar parado esperando algum fator externo para que isso aconteça. E aí eu falo o seguinte. Muita gente sucumbiu na crise. E estão, inclusive, sucumbindo. Muita gente está assim. Por quê? Por acreditar que o fator externo é o grande vilão do negócio. É o grande vilão de tudo. É o grande vilão. Quando, na verdade, isso foi um grande problema que afetou muita gente. Muita gente. Mas o ramo de semi-joias necessariamente eu não vejo como um setor atingido. Não consigo enxergar quando as pessoas falam. Mas na crise, não sei o que, não sei o que. Eu não vejo assim. Eu não consigo ver assim. Sabe por quê? Porque na crise a gente duplicou as nossas vendas. Na crise, a gente teve aluno que triplicou as vendas. Quadruplicou as vendas. Quintuplicou as vendas. A gente teve aluno que saiu de 5 mil para 100 mil de faturamento no Covid. Então eu vejo assim. O ramo de semi-joias não é um ramo que é facilmente atingido por crise. Por quê? Porque a mulher, ela sempre vai usar itens de beleza. Sempre vai usar. Sempre. Eu vejo da seguinte forma. Item de beleza, item de valorização pessoal, de autoestima. Às vezes a pessoa diminui o que ela come de carne. Ela diminui isso. Mas o item de beleza, não. O item de beleza, ela continua. Duas coisas, né? O entretenimento, as pessoas querem continuar a fazer. Isso aí às vezes muda, né? Qual é o entretenimento. Mas esse entretenimento as pessoas querem manter. E itens de beleza. Não vejo como algo que realmente muda. Agora qual que é a questão? Se pra você diminuiu muito, é porque você não agiu rápido. Não agiu no time. Que era pra ter agido pra mudar o foco das vendas ali. Podia ter ido pra venda online. Podia ter trabalhado com equipe de revenda. Unindo o online mais o presencial, que foi o que a gente fez. E tudo isso deu muito certo. Deu muito certo. Então eu entendo uma coisa. O dinheiro não sumiu. A venda, ela não acabou. O que aconteceu foi que ela mudou de mão. Quem estava preparado, acabou surfando essa onda. Acabou crescendo muito no período de pandemia. Quem não estava preparado, acabou caindo. Ficou com medo, assustado, com todo o problema. E acabou recuando. Recuando demais até o ponto, às vezes, até de fechar ou diminuir muito os resultados. Tá bom? Então o atrevimento é isso, gente. É o entender a situação que eu estou hoje. E o que eu posso fazer pra me adaptar a isso. E diante da situação. É ser atrevida a esse ponto. Não necessariamente ser irresponsável. São coisas diferentes. Mas entender a real situação momentânea ali. E trabalhar em cima disso. Tá bom? Então, ponto número 4. Compartilhamento de informações. Então, isso aqui é muito interessante. O mindset fixo. Ou seja, a configuração da mente fixa. As pessoas acreditam assim. Que elas precisam esconder as informações. Pra aumentar o próprio resultado. Ou aumentar a importância dela dentro da empresa que ela trabalha. Olha que interessante. Eu já perdi a conta de quantas ameaças eu já recebi aqui no meu Instagram. Já perdi a conta. E teve gente que me mandou mensagem falando assim. Ó, tem gente. Não sei de onde aí. Não vou citar o nome do lugar. Que estão muito bravos com você. Como é que foi que ela falou? E toma cuidado. Toma cuidado quando você vir pra cá. Usou essa frase assim. Desse jeito. Bem desse jeito que eu estou te falando aqui. Por quê? Por conta do compartilhamento de informação. Porque são pessoas que tem a mente tão pequena. Que ela quer a informação só pra ela. Ela quer aquilo só pra ela. Ela acha que... Não, isso é meu. Eu aprendi. É meu. E se outra pessoa saber disso aqui. Eu vou morrer. Eu vou... E por que isso? Mentalidade fixa. Configuração da mente fixa. Porque se ela busca se desenvolver. Crescer. Ela não está nem aí pra informação. Nem aí. E o mais interessante é que quanto mais informação eu compartilho. Mais os meus negócios crescem. Isso é muito interessante. Muito interessante. A gente vende CMGO. A gente compra no bruto. Banha e vende. E eu ensino isso pros nossos alunos. E aí? Quanto mais eu faço isso. Mais a gente cresce. Mais a gente vende. Responde. Por que isso acontece? Porque a mentalidade de crescimento, gente. Entendo uma coisa. Quando eu te ensino algo que eu sei. Abre-se um espaço na minha cabeça. Pra eu aprender algo novo. E crescer ainda mais. Eu esvaziei a minha mente. Se você tem alguma coisa na tua cabeça aí. Que você não ensina pra quem trabalha com você. Você não abre espaço pra aprender uma coisa nova. Você vai ficar a tua vida toda fazendo aquela mesma função. Então, contrata alguém se for o teu momento. Coloca a pessoa pra trabalhar com você. Ensina tudo que você sabe. De como que compra. Como que precifica. Ensina pra pessoa. Pra você liberar a tua mente. E você ir fazer outra coisa. Pra você aprender coisa nova. De como que vende. De como que... Você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Porque se você fica travada numa informação que você tem. Você vai ficar a vida inteira daquele jeito ali. É por isso que tem gente no ramo de CMJS. Que tem a vida inteira do mesmo jeito. Tem gente que fica 20 anos como revendedora. Ai, Gustavo. Mas eu não quero crescer. Tá tudo bem. Mentalidade fixa. Mas entenda que o peso dessa tua escolha é ficar a vida inteira do mesmo tamanho. Se você olhar pra uma planta, pra uma árvore. Ela cresce antes de dar fruto. Ela não dá fruto antes de crescer. E é muito difícil uma pessoa crescer. Uma pessoa dá fruto antes de crescer também. Uma mulher só tem filho, né? Só gera um filho depois que ela cresce. Antes disso ela não gera filho. O homem é a mesma coisa. O homem só consegue... Só vira fértil, digamos assim, depois que cresce. É a mesma coisa. Então, esse compartilhamento de informação, às vezes, é o que tá te travando aí. Isso é um... É clássico da mentalidade fixa. Não passar a informação que se sabe pra frente. Então, toma cuidado com isso, tá? Ó. Ensina. Gente, procura ensinar. As pessoas que trabalham com você. Ensina as revendedoras como que elas vendem. Ensina pros clientes como que eles usam o teu produto. Ó, veja bem. Quanto mais você ensinar os teus clientes como que usa o teu produto, menos problemas você tem. Porque eles vão usar certo. Aí, Gustavo, mas os meus clientes, eles usam tudo errado, dá muito problema. Cada 10 peças que eu vendo, 5 dá problema no banho. É porque tu não ensina como que usa. Porque se ensinar... Ou porque o produto é ruim, né? Ou você não tá ensinando como que usa. É basicamente isso. Então, ensinar, gente. Ensinar é um grande aliado que você pode ter. Grande aliado, tá? Esse é o... Eu diria que começar a ensinar o que você sabe pras pessoas próximas é o grande... É o grande elemento de todos pra mudar a mentalidade de mentalidade fixa pra uma mentalidade de crescimento. Ensinar. Eu diria que seria isso. Tá bom? Bom, desafios, né? Seria o próximo passo. Já falei sobre isso aqui. Se desafiar, né? Buscar ter uma meta de crescimento. Uma meta que seja desafiadora pra você. Então, se hoje você não tem o teu negócio, uma meta desafiadora seria começar o teu negócio nos próximos 3 meses. Se você já tem e você vende 1.000 por mês, 2.000 por mês, uma meta desafiadora seria você vender 10.000 no próximo mês. Definir uma meta, traça como que você vai chegar nessa meta. O que você tem que fazer pra esse resultado começar a acontecer. Tá bom? Então, desafio. Se desafie sempre. Desafio é o que vai te levar a crescimento. Você não vai crescer com alguém ali do teu lado o tempo todo falando que você é o máximo, que você é espetacular, que você é maravilhosa, que você é isso. Não. Você não cresce assim. Você cresce se desafiando. E aí, quanto mais você se desafia, mais você vê que pouco você sabe e que mais você tem que se desafiar. Isso é muito interessante. Tá? Muito interessante. Então, é importante entender o desafio, né? É aquele famoso, né? Só sei que nada sei, né? O filósofo. Só sei que nada sei. Porque quanto mais você sabe, mais você vê que você não sabe. Isso é uma redundância, mas é assim. Você vai lá ler um livro, você vai lá, aprende uma coisa nova, você diz, nossa, cara, como é que eu não sabia disso aqui antes? Aí você vê outra coisa e você diz, nossa, quanto mais você... Isso acontece, gente, porque você vai expandindo a tua zona de aprendizado, tá? Imagina que a tua zona de aprendizado é isso aqui, ó. Aqui dentro está o teu conhecimento. Aqui dentro. Então, quanto... E aqui dentro está você. Isso aqui é a tua zona de conhecimento. Você está aqui dentro e você acha que você é muito bom. Por quê? Porque a tua zona de conhecimento é pequena. Agora, quando a tua zona de conhecimento é desse tamanho, você está aqui dentro, como um pontinho bem pequenininho, você olha você no tamanho da imensidão que é o conhecimento e você diz, cara, eu não sei nada. É igual você... É tipo assim, ó. Se você tomar banho numa piscina, você vai naquela piscina e você nada numa piscina de 50 metros, você diz, eu sou muito bom, eu sou um excelente nadador. Aí a gente coloca lá no meio do oceano pacífico, aí você diz assim, meu Deus, eu não sei nadar. Saca? A tua habilidade é a mesma. O que mudou é o ambiente que você está. Agora você está vendo que existe um caminho muito maior a ser percorrido. E assim é a nossa vida, assim é o conhecimento. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, quanto mais eu me desafio, mais eu vejo que nada eu sei, mais eu vejo que eu preciso me desafiar o tempo todo, mais eu vejo que eu preciso buscar o tempo todo. E esse é a verdadeira mentalidade de crescimento. E esse crescimento dói. É doído. Por isso que a maioria das pessoas, por isso que você vê a maioria das pessoas sem resultado nenhum na vida. Reclamando, indo para a rede social, falando umas coisas. É incrível. Ontem eu saí uma, não sei se vocês viram isso, mas saiu uma reportagem do Neymar. Uma entrevista que ele deu. E ele falou que ele não sabe, não, ele falou que ele acredita que a Copa de 2022 provavelmente vai ser a última Copa do Mundo que ele vai jogar. Porque ele não sabe se depois de quatro anos ele vai ter mente para aguentar o futebol. E é incrível a mentalidade das pessoas. Eu fico abismado. Porque 99% das pessoas é criticando o cara. É falando assim, meu Deus, com o tanto que dinheiro que ganha, ele teria que jogar mais 10 Copas do Mundo. Que não sei o que, que bababai, bibibi, bobobó. Gente, mente fixa. Mente fixa. Por quê? O cara não faz nem ideia o que é ser o Neymar. Você entende? O tanto que o cara tem que treinar, o tanto de coisa que ele tem que abdicar. O cara de 29 anos com milhões e milhões e milhões na conta bancária dele. A maioria das pessoas não teriam cabeça para administrar todo esse dinheiro. O cara está jogando futebol desde os seis anos de idade. Ele está com 30, faz 25 anos, 26 anos que ele joga futebol. E os caras vêm criticar ele. Você entende? Esse tipo de coisa? É a mesma coisa quando a pessoa critica o Luciano Hangdavan. Nossa, mas é rico e não sei o que, não sei o que. Cara, para de criticar o fulano. Isso é uma mentalidade medíocre. Medíocre. Olha, sabe o que você faz? Quando eu vi as histórias, as coisas que começou a falar sobre o Luciano Hangd, isso há um ano e meio atrás. Primeira coisa que eu fui para o YouTube pesquisar a história de vida desse cara. Esse cara, em 1993, começou a ir para a China. Em 93. Quando as pessoas nem sabiam que existia a China. A maioria nem sabia que tinha a China. Estava todo mundo envolvido no chacrinha na televisão. Vendo web, vendo não sei o que. O cara estava indo para a China. Passando fome para construir o negócio dele. E as pessoas criticam o cara hoje porque ele é rico. Mas é claro que ele é rico. Ele fez coisas que a maioria não fizeram. E os caras criticam. As pessoas criticam. Que massa. Trabalha na van. Olha que legal. Então, gente. Ao invés de criticar a pessoa. Olha o que a pessoa fez para chegar onde ela está lá. Vai ver a história da pessoa. Vai ver como é o dia a dia dela. O cotidiano. Isso é a mentalidade de crescimento. É buscar aprender com o outro. Não criticar. Não criticar. Então, assim. Você tem que sair dessa manada. Tem que sair dessa manada. Quando você vê alguém criticando. A primeira coisa que você tem que pensar. Se tem muita gente criticando. É porque a pessoa está no caminho certo. É a primeira coisa. Está no caminho certo. Vai lá e vê o que a pessoa está fazendo. Porque alguma coisa está fazendo certo para estar sendo criticada. É igual. Árvore que não dá fruto não toma pedrada. Não toma pedrada. Você não vai ver uma árvore seca tomando pedrada. Porque não tem fruto para derrubar. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Sai dessa manada aí. Sai desse bolo de gente que critica tudo e não aprende com nada. Essa é a pessoa que não tem resultado. Ponto número 6 aqui. Feedback de crescimento. Não adianta nada você falar sobre o mindset. Mas você continuar premiando o talento ao invés do esforço. Ou seja, dando mais valor para quem é talentoso. Do que para quem se esforça. Ou até mesmo você punir pessoas e a equipe que assentaram o desafio se esforçaram, mas não chegaram lá. Então, o que eu quero te dizer aqui? Feedback de crescimento. Sempre quando você se propõe a um desafio, se você tem uma equipe ou você mesmo, você tem que trabalhar uma coisa chamada de feedback. Feedback é o que? Olha, fizemos isso aqui desse jeito. Eu fiz isso desse jeito. Deu esse resultado. O resultado foi bom? Maravilha. Prêmio. O que eu posso me premiar por esse excelente resultado? Beleza. Não deu certo? Vamos fazer um debriefing aqui e vamos ver o que aconteceu de errado. Olha, a gente fez essa ação, essa ação, esse jeito, esse jeito, que não funcionou, que não deu certo. O que a gente vai fazer para melhorar? Gente, não é assim que funciona. Vamos pensar aqui. Preciso de soluções. Vamos lá. Fulano, o que você pode contribuir para a gente mudar isso aqui? Feedback. Feedback, a maioria das empresas, elas perdem excelentes colaboradores por falta de feedback, do líder, do gestor. E isso é muito louco. Muito louco. Esse é um dos maiores problemas das empresas. A falta de comunicação. Falta de comunicação. A pessoa vai lá, começa a fazer uma coisa, ela faz aquilo errado por um mês e o chefe imediato ali não dá um feedback. Não chama a pessoa na primeira vez que fez errado. E deixa a pessoa fazendo. Aí chega um ponto que tem que demitir. Ou você mesmo. Você fica tanto tempo fazendo uma coisa, sem te dar um feedback. Você fica ali tentando, 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 tentando. E você não para para olhar o que você está fazendo e se dar um feedback. Será que eu estou fazendo certo? Será que o caminho é esse mesmo? Ah, e se eu fizer do outro jeito? E se eu mudar para esse formato aqui? Aí você fica tanto tempo fazendo uma coisa que depois você desiste. Por quê? Porque você não parou para analisar o que você estava fazendo. Porque você acha que não dá certo. Não funciona. Não vai funcionar. Não vai acontecer. Quando na realidade bastaria olhar para a situação e dar uma mudadinha na rota. Mexer um pouquinho para o lado que você já começaria a ter um resultado diferente daquilo que você tem. Já dizia Einstein, né? Loucura é buscar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, eu preciso fazer essa mudança. E por último, mas não menos importante, gente. Isso aqui é muito doido, tá? Isso aqui, junto com a questão de ensinar o que você sabe, é os dois pontos chaves para mudar a tua mentalidade. Mentores. Ser mentorado por alguém e também mentorar alguém. O que isso significa? Você ter alguém ou algumas pessoas para te ajudar em áreas específicas que você quer aprender. E também você mentorar outras pessoas. Exemplo. Você aprende coisas com alguém e você ensina para o teu colaborador. Quando você ensina... Só para você saber, gente. Quando você tem alguém que trabalha com você, você é mentor dessa pessoa, tá? Você já é mentor. Se você tem uma revendedora, você é mentor. Mentora daquela pessoa ali. Tá? Basicamente isso. Então, procura ser mentorado. Procura ter alguém para te direcionar nas coisas que você quer. Quando você busca isso, você vai ver quão fácil isso é. Eu já falei outras vezes aqui. Eu invisto pessoalmente... Não. Em torno de 80 mil reais por ano com mentorias. Mais ou menos isso, tá? Esse ano que diminuiu um pouco por conta que quanto mais a gente vai melhorando o conhecimento, você aplica aquilo, gera um resultado e depois você busca outra mentoria. Esse ano eu dei uma segurada um pouco, né? Para a gente conseguir aplicar tudo o que a gente vem aprendendo nos últimos três anos. Mentorias. Mas normalmente eu invisto 80 mil reais por ano com mentorias. Aí me perguntam quanto isso me gera de retorno. Muito, muito mais do que esse investimento. Só que claro, né? Eu não comecei a investir no 80 mil. Eu comecei a investir no mil. Dois mil. Depois fui para cinco. Depois fui para vinte. E aí você vai. À medida que você vai gerando caixa, você vai investindo em mais coisas. E aí quando você aprende, você mentora outra pessoa, você aprende ainda mais. Você ajuda a se desenvolver e vai transformando o teu mindset, a tua mentalidade cada vez mais. Cada vez mais que você vai trabalhando, tá? Então busca isso, gente. Você vai ver que você vai ter um resultado muito maior, né? Então investir em cursos, capacitações, né? Tudo que você puder aprender. Lógico, né? Sem overdose de informação. Às vezes você... Tem gente que compra 30 cursos e não faz nenhum, né? E não adianta nada. Não adianta nada. Você tem que comprar um, dois. E trabalhar aqueles dois por um período que você se propôs. E esquece o resto. E aí entra o foco também, né? Entra uma questão de foco. Não sei se você vê, mas no meu Instagram eu sigo ali cinquenta e poucas pessoas. Menos de sessenta pessoas. Quando passa de sessenta eu começo a seguir um monte de gente ali. Por quê? Pra não perder o foco. Gente, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Valeu ter isso. Se você segue mais de cem pessoas, você tem que excluir a metade. Ah, mas tem gente que eu conheço. E daí? O que essas pessoas agregam pra você? Eu sigo... Teve uma época que eu seguia trinta pessoas. Hoje eu tô seguindo sessenta ali, né? Mas, cara, é no máximo sessenta. No máximo. Porque quanto mais gente você segue, mais o foco você perde. Você fica no Instagram ali, rodando Instagram, igual um bobão ali, rodando. Vendo coisa aleatória, nada a ver. Então segue só coisas que vão te ajudar no momento que você tá. Que tá fazendo sentido pra você hoje. Ah, e às vezes eu sigo lá o cara que fala... Ensina inglês, por exemplo. Lá ensina inglês. Mas você vai aprender inglês agora? É o teu foco agora? Você vai fazer um curso de inglês? Você vai se dedicar ao inglês? Vai ou não? Não vai. Então para de seguir. Então para de seguir. Porque você só vai perder o foco. Você vai dispersar. É só isso. É só isso. Aí você põe ênfase naquilo que você quer. Foca naquilo. Dá atenção praquilo. Depois você volta a seguir. Outras pessoas, enfim. Que você tá buscando ali o desenvolvimento. Tá bom? Senão você fica uma barata tonta, né? Rodando o feed do Instagram ali. Roda, 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 roda. E não sai do lugar, né? Tá bom, gente? Bom, pessoal do YouTube. Obrigado pela participação de todo mundo. Digita aí no chat aqui, né? Comentáriozinho o que você achou da live. O que fez mais sentido pra você. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.